Obrigado. 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 Significance level. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 E ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. 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 o sininho. o sininho. o sininho. E ative o sininho. o sininho. o sininho. o sininho. e ative o sininho. o sininho. o sininho. o sininho. o sininho. o sininho. e ative o sininho. o sininho. o sininho. Deviation, vamos lá. Vamos lá. To test the equality of two samples. Sample, when sample mean, when the samples are large. Assemble are large or when the population standard deviation is no. Standard deviation is no. Population do standard deviation. Você pode fazer isso. 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 The population standard deviation is unknown. Population standard deviation is no. Você pode fazer isso. Population standard deviation is unknown. Standard deviation is unknown. Você pode fazer isso. Você pode fazer isso. E aí, você pode fazer isso. E aí, você pode fazer isso. Population mean. Population mean. E aí, você pode fazer isso. 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 A t-distribuição é o t-distribuição. o o o o o o o não é assim como eu fui lhe母 de maca, e aí vc, 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 vc-vc, vc, 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 vc . E aí, vc, vc, vc , vc, 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 vcv, vc. vc c, tiaq vc, 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 vc. Isso é assim como o 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 o. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho.